Festa na piscina Não sei o que dizer, hoje eu virei patrão Por isso eu canto com o meu champanhe na mão Num buraco cheio d'água que é retangular Me diz o que mais que eu preciso te falar Festa na piscina, é uma festa na piscina Pega a boda, já tá na parada Todos prontos para a mulherada Festa na piscina, é uma festa na piscina Ai meu Deus, mas que festa irada Tem piscina pra toda Tem os rica que em pé já não tem onde se molhar Nós temos uma piscina e gata em todo lugar Você quer uma bebida, uma fila de mulher Hoje eu tô numa piscina e faço o que eu quiser E eu sei o que cês querem E agora vou revelar Quem é o novo mega foda Pode vir, pode chegar Bate, 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 chega aí Aqui na área pra falar desse país falido Vejo coisas do Brasil que me deixem tristecido Homens no poder te matam para faturar Quando eles puderem vão te cobrar até pelo ar Copa do mundo, ha ha Piada de mau gosto, sem graça e pior Superfaturada É, mas a gente tá com umas gatinha aqui, né Mac? Tapem os ouvidos pra não ouvir a realidade Ricardo Mac nessa porra, o paperboy da realidade Vem falar dos políticos, da maldita coxa mercenária E já te falei, passou da hora da reforma tributária É, mas a gente tem que celebrar a piscina A gente arrumou pro clipe A gente chama festa na piscina Que merda é essa de piscina, porra? Me chamaram aqui pra fazer parte de um grupo de hip hop É som de rua, rapaz Tupac NWA é manifesto Não é essa merda de piscina com vadia Sem querer ofender, caralho Pera, pera Ô Mac, Mac, cara Será que cê não entendeu a nossa proposta, cara? Que proposta, rapaz? Não fode É que você também tem que ser engraçado, cara Engraçado, cara? Não, não, não Você me chamou de engraçado Que isso? Ah, vamos rir da cara dele Só porque ele fez uma novela 20 anos atrás No seu primeiro trabalho Toda crítica caiu em cima Todo mundo bateu Você quer bater também? Eu sou uma piada pra você, rapaz Mãe! Socorro! O cara vem pensando no negócio esses dias Eu acho que a gente tinha que continuar como um trio mesmo, entende? É, então, eu também tava pensando nisso Se o Cauê tiver vivo, eu acho que ele vai ficar como um trio No hospital eu tô que tô É soro à vontade A enfermeira entra e sai Satisfaz minha vontade Aqui ostento mesmo Eu tomo um monte de remédio Se você não entendeu Eu tenho convênio médico Eu gostei, eu gostei Mas eu acho que é melhor você sair do hospital pra gente gravar um clipe novo, não acha? Porra! Maldito cigano hígado Maldito cigano hígado